A CIDADE NO BRASIL Teve outra coisa hoje de manhã, o meu tio... veio com um papo estranho, eu fui pedir pra ele me ajudar com a música. Ele falou pra eu estudar fora do país. Pra vender a casa dos meus pais. Será que isso não é só ele querendo dizer que tá na hora de você sair de casa? É mais justo agora que eu queria ter calma pra me redescobrir na música. Essa casa me lembra muita coisa que eu tive que ignorar pra criar você aqui. E se eu lembro isso pra ele também? E se, sei lá, a música traz as dores dele de volta, só que ele não quer lidar com isso? Que isso? Como que eu falo tudo isso pra ele agora? Daí é com você, né? A CIDADE NO BRASIL